Meu nome é Carlos Felipe Pereira Júnior e eu sou autor do trabalho que se titula Análise de Qualidade da Plataforma do Sistema de Estágio UFPE, que foi desenvolvido durante o programa BIA e ministrado no âmbito do Laboratório Feito de Inovações, orientado pelo professor Alexandre Gomes. O Sistema de Estágio UFPE é uma plataforma que proporciona a conexão entre estudantes da universidade e empresas, visando a inclusão dos alunos no mercado de trabalho. Esse trabalho consistiu em analisar, sob os critérios de usabilidade e teste profissional, essa plataforma. Usabilidade é o termo usado para definir a facilidade com que as pessoas podem manusear uma ferramenta a fim de realizar uma determinada atividade. Trazendo o âmbito de um produto de software, critérios de usabilidade são empregados em sua interface gráfica com a intuito de aprimorar o diálogo entre os agentes, nesse caso específico, usuário e máquina. A metodologia utilizada nesse trabalho consistiu na aplicação das diretrizes do web design e usabilidade sobre a interface da plataforma do Sistema de Estágio UFPE. Esse documento, fortemente baseado em pesquisas e desenvolvido pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, congrega uma série de diretrizes ou orientações de usabilidade que são usadas com o objetivo de instruir desenvolvedores de software a desenvolver um produto baseado nas menores evidências no que se refere à experiência do usuário. O resultado desse trabalho pode ser visto nesse gráfico e o que podemos inferir através dele é que, mais especificamente nessa parte amarela, temos que 45 diretrizes não foram seguidas para a implementação da interface gráfica da plataforma do Sistema de Estágio UFPE. Mais abaixo, nessa parte vermelha, temos que 41 diretrizes também não foram seguidas para a implementação da plataforma. Entretanto, a diferença dessa informação para a informação anterior é que essas diretrizes possuíam um grau de relevância maior em termos de experiência de usuário. Já na questão da parte azul, temos que mais da metade das diretrizes de usabilidade foram seguidas para a confecção da interface gráfica da plataforma do Sistema de Estágio UFPE. Dentro dessas diretrizes, existe um específico que sugeria a disponibilização de um link que levasse o usuário ao manual de navegação do sistema. Então, esse manual existia, mas inicialmente estava em um formato documento, então houve a transposição para um formato WIC, porque esse formato possibilita uma plataforma digital mais simples, intuitiva e de fácil manuseio pelo usuário. Conforme foi mencionado no começo dessa apresentação, o segundo critério utilizado para analisar a plataforma do Sistema de Estágio foi o teste funcional. Esse tipo de teste é basicamente teste de requisitos funcionários das aplicações de um software, verificando se a aplicação está apta a realizar uma determinada tarefa. Então, basicamente, temos as funcionalidades que recebem entradas que vão gerar uma determinada saída, e o que se verifica é que essa saída gerada está em conformidade com os dados apresentados nas entradas. Então, o principal objetivo desse tipo de teste é verificar falhas ou bugs de um sistema. A metodologia utilizada na aplicação desses testes consistiu em pegar o manual de uso do Sistema de Estágio, que, como dito anteriormente, congrega todas as funcionalidades, ou seja, é um manual de navegação da plataforma, e aí, através disso, etapa por etapa, ir aplicando os testes em cima das funcionalidades e ir vendo as suas saídas. Para isso, foi utilizada a ferramenta de teste automatizado Selenium IDE. Por fim, é notório o reconhecimento desse trabalho quanto à comunicação estabelecida entre o sistema e o usuário. É importante que essa comunicação seja eficaz, clara e objetiva, não havendo espaço para irregularidades ou orientações mal estabelecidas que acabam se portando como verdadeiros obstáculos no processo comunicativo. Queria agradecer a Vitor Inovações e sua equipe por todo o suporte para o desenvolvimento dessas atividades, ao professor Alex Sandro Gomes, um grande orientador e profissional que sempre se mostrou presente, solícito e íntegro em seus esclarecimentos quanto aos meus questionamentos e dúvidas no decorrer dos trabalhos, e ao programa BIA, que me profissionou essa experiência acadêmica logo no meu primeiro período da universidade.